Música Estamos nos estúdios da TV Padre Cícero em José do Norte Recebendo aqui o cantor Valdones, cantor e compositor Valdones Trazidos aqui pelo nosso amigo o galego da Ciclopeças, o Euridus Valdones, é um prazer recebê-lo aqui no nosso humilde estúdio Aqui na TV Padre Cícero em José do Norte Bom meu irmão, dizer da alegria, abraçar todos os telespectadores da TV Padre Cícero É sempre uma honra muito grande, um motivo de... E muita alegria quando venho ao Cariri Porque o Cariri me traz boas, belíssimas recordações Desde o início da minha carreira, quando comecei a andar aqui com o seu Luiz Gonzaga ainda Hoje conhecendo aqui a sede, a estrutura da TV Padre Cícero aqui em Juazeiro Estou encantado, certo, com a estrutura, com o espaço físico Mas principalmente com o tratamento, com as pessoas Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Nós estamos no período junino, justamente é a roça do forrozeiro É a roça do sanfoneiro, é a roça da turma que faz realmente o forró ao teto Como é que você vê essa invasão no dia a dia do nosso forró? Isso é muito preocupante Para quem defende a verdadeira bandeira do forró Para os artistas que passam o ano todo Usando o linguajar mais popular, comendo carne de pescoço Esperando o mês de junho chegar E não tem o espaço merecido Não tem a fatia do bolo merecida Porque as pessoas com o subterfúgio dizer que existe Tem que existir uma democracia musical Mas com isso vai tomando espaço Então isso me preocupa muito É o que eu estou dizendo Não vou falar mal aqui de nenhum artista Que faz um outro estilo de música Eu acho que o São João tem realmente que ter Todos os estilos tem que agradar o povo Mas não podemos esquecer do forró tradicional Os gestores, os produtores, os prefeitos Tem que entender que a nossa tradição, que a nossa cultura Ela está acima de qualquer interesse Interesse financeiro, interesse de patrocinador Eu acho que é isso Quando você vai ao Rio Grande do Sul Que você vai a um CTG, um centro de tradições gaúchas Você vai ver um cara lá de bombacha Tomando um chimarrão As danças típicas de lá Que é muito bonito, né? Que é muito bonito E você se encanta Eu acredito que quando eles vêm aqui para o São João Eles querem ver o nosso forró A nossa cultura Valdão, você que praticamente foi cria do seu Luiz Gonzaga Eu vejo imagens com o seu Luiz desde pequeno Nós encontramos a vez no Exô, eu e o seu pai E como é que surgiu esse encanto Entre você, seu pai e Luiz Gonzaga? Foi através do Dominguinhos O Dominguinhos é um padrinho muito querido Que eu tenho assim E uma gratidão eterna Por essa grande amizade E ele, como dizia o seu Luiz Gonzaga Puxou muito por mim E me apresentou ao seu Luiz Gonzaga E seu Luiz quis conhecer um menino novo Que estava tocando sanfona em Fortaleza Esse menino, no caso, era eu Naquela época, eu estou falando dos anos 80 Os meninos, eu estou falando Porque pelo meu colégio mesmo Os meninos do meu top Não tinham muito interesse pelo forró Pela sanfona E aí o seu Luiz Gonzaga ficou curioso Para conhecer quem era esse menino Que estava tocando sanfona em Fortaleza O que foi muito bom para mim Foi muito proveitoso e rendeu muitos frutos Claro que você tem que fazer por onde Muitas vezes essa história de ter um padrinho E tudo É bom Mas como tudo na vida Tem duas faces da moeda E eu explico O lado bom é porque Normalmente abrem-se as portas Mas o padrinho abre a porta Você fica lá dentro por você mesmo Então se você não tem Assim, não mostra o que veio Não consegue se sustentar, né? Se manter E também tem o outro lado Que às vezes as pessoas desacreditam Por dizer assim Ah, tá aí Porque tem um padrinho não sei quem Porque tem um padrinho forte O que indicou Exatamente Então você tem que mostrar duas vezes Às vezes Mas enfim Eu sou muito grato Pelo apadrinhamento do Sr. Luiz Gonzaga O nosso maior nome da música nordestina Eu ter conhecido Eu ter convivido Eu ter tocado Eu ter aprendido E continuar aprendendo muito Como já passa de meia-noite Hoje é 13 de dezembro O dia que o Sr. Luiz nasceu Então Eu vou tocar aqui como abertura Os parabéns Voar, voar, subir, subir E por onde for Tercer até o céu cair Vou mudar de cor Fala um pouquinho dessa paixão pela aviação Pelo avião no monte de aeronave Voar É uma paixão que me acompanha já tem um tempo também Ela não tem Essa parte hereditária Que a música vem de família Vem do meu pai Vem dos meus avós Muito musicais e festeiros A aviação não A aviação Ela Ela Sempre estava ali dentro de mim Não é uma coisa Cara É a velha aspiração do homem De voar, voar A sensação da liberdade Aliás Dicas de passagem É uma coisa interessantíssima Que eu tenho falado em poucas entrevistas Mas é um detalhe importante a se falar O primeiro voo que eu fiz Foi com o Sr. Luiz Gonzaga Um avião fretado Ele fretou de Fortaleza Para ir para Iguatu Uma festa da maçonaria E foi a primeira vez que eu saí do chão Digamos assim E aí Quando passou nas nuvens Aquele negócio Aquilo eu fui tocado de um jeito Que me apaixonou de uma forma Que Então assim Mas na minha família Meu pai tem oito filhos É importante que se diga também Só eu vivo Todos os outros trabalham Esse é o Valdo Valdo, não, não Aproveita a sua mensagem Ele foi ficando meu sério O cara azar Sortudo, né Porque os outros morreram Mas então A aviação Ela Só eu músico Quer dizer Tem um irmão também Hoje que toca bateria comigo E eu louco por aviação Como todos são sabedores disso Membro honorário Da nossa gloriosa esquadrilha da fumaça Melhor e mais prestigiado Esquadrão de demonstração aérea do mundo E faço da atividade aeronáutica Uma arte Paraquedista também E tudo E hoje Deixou um pouco Deixou um pouco de ser hobby E hoje a gente O escritório até vende isso Os shows aéreos Os shows e tal O combo, né Você quer o paraquedas Ou o show no céu E a sanfona E eu estou indo Na realidade Eu faço isso tudo Com muito amor Tanto a música Como a aviação E aquela velha frase Se você amar o que você faz Você não vai trabalhar Nem um dia na sua vida Muito obrigado Por ter vindo aqui A nosso humilde estúdio E agradecer de coração E deixe a sua mensagem Para os nossos amigos Nossos telespectadores Da TV Padre Cícera Meu amigo Eu que agradeço Agradeço demais a oportunidade Aproveito o ensejo aqui Para lhe presentear Esse trabalho Ele vem aqui Com dois Você sabe porque é, né Gostaria de... Aqui é um Esse aqui eu estou tocando E cantando E aqui eu estou pedindo desculpa Aqui é um DVD E aqui é um CD Brincadeiras à parte DVD e um CD Foi gravado lá no Aeroclube Ele chama Meu Ninho É esse show aqui Com as participações especialíssimas Da nossa querida Elba Ramalho O forró daqui é melhor que o seu Sanfoneira é muito melhor Mas moreninha a noite inteira Na brincadeira levanta a porta Lucy Alves Dade Carvalho Da cor do som Tagino Gondim Genival Lacerda Grande amigo Dojival Dantas E o pai E o meu filho O pai O meu pai E o meu filho Então nós juntamos As três gerações Avô Filho E neto Tocando O meu filho, né No caso o neto Do meu pai Tocando sanfona E foi um momento Muito importante aqui também Para ficar registrado E eu deixo para você aí Você tem total liberdade Para exibir Quantas vezes você quiser Se quando furar E você me manda dizer Que eu mando o outro Ok Muito obrigado Deixa eu dar uma coisa Quer senhorizinho Quer senhorizinho Mostra aqui Mais de senhorizinho também Essa aqui que é O embrião de tudo É de pai para filho De filho para pai É isso aí Para mim é um prazer Estar nessa terra aqui Como eu tenho negócios aqui E me sinto muito feliz De estar principalmente Junto com você Na TV Padre Cis Que eu estou vendo A estrutura muito legal Muito bacana Então é isso aí Caseiro Muita paz E muita A benção de Deus Que é aqui sempre Entre nós Para sempre A gente estar em forma E avante Entendeu É que como é Valdones também É pai e filho Todo mundo É a família toda também Ah isso é muito bom A família Porque tem coisa melhor Do que a família Principalmente a família É equilibrada Tudo vai dar certo É o meu caso Entendeu Ok Muito obrigado Obrigado Valdones Eu que agradeço Obrigado a todos Da TV Padre Cícero Eu deixo aqui Meu abraço fraterno O ser humano É o único animal Que ri Que chora Que chora de rir Que passa pelos outros E finge que não vê Que passa trote Que passa calote Que manda matar Que esfola os outros E vende as peles É o único animal Que passa meses Aprendendo a andar Depois paga para voar Não tem rabo colorido Mas manda botar Música